Aí embaixo está o complexo Dunas de Marapé, o principal receptivo de Jequiá da praia. Muito conforto, ótima comida e acesso ao encontro do rio Jequiá com o mar. Daqui partem os passeios. Em especial para as falésias coloridas, lá ao fundo, que serão mostradas ao fim desse vídeo. Música 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 As falésias coloridas em Jacarecica do Sul, pertencente ao município de Jequiá da praia, são um atrativo à parte. Seus paredões de 15 metros de altura com diversos tons de vermelho, podem ser alcançados através do passeio conhecido como Circuito Pau de Arara. Não deixe de caminhar pela areia, apreciar e fotografar a beleza do lugar. Esse passeio termina com mergulhos nas águas limpas do rio Jequiá. Música Esse vídeo encerra a série sobre nossa viagem a Alagoas. Volte ao canal e confira todos os lindos lugares que visitamos, como Maragogi, São Miguel dos Milagres e Paripueira. Música Deixe seu like, seu comentário e aproveite para se inscrever em nosso canal. Até a próxima! Música 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 Música